Estou zonando. O que está acontecendo? Caiu! Caiu, sem sentido. Tem que ser lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Tenta pensar, pensar, pensar. Bipolar Show está no ar no programa de hoje, Marcelo Freixo. E no número musical, Domenico Lancelotti. Todo mundo morre mesmo. Ai, caramba. Acho que eu vou vomitar. Bipolar Show... Porque a implicância é irmã de todas as opiniões. E não. Topa? Sim. O quê? Depende. É... Depende. Então, beleza. Lá vem. Eu ainda não bebi esse. Não, não, pode ficar, pode ficar. Sim, sim. Por favor. Pode? Claro, é sem açúcar. Tá bom. Você toma assim? Às vezes. É bom hoje. Às vezes. Que bom que coincidiu logo hoje. O negócio é o seguinte, meu amigo Freixo. Rapaz, essa malha é nova, hein? Eita! E aí? Como é que vai ficar esse negócio aí? Esse debate das UPPs, na verdade, ele tá muito associado ao debate da própria droga, que você traz como exemplo, né? E é um debate onde as pessoas têm muito pouca coragem pra avançar nisso, né? Rapaz, isso é... Eu não vou nem botar a mão nesse negócio. Mas é... Não é banco imobiliário, não. Isso é verdade. E aí? O que você faria pra mim aqui? Atende esse meu pedido. Por favor. Eu não gosto do termo pacificar. Você que gosta de brincar com as palavras também, né? A palavra pacificar, né? Desculpa, um parênteses. Ontem a gente saiu daqui e foi dando o Largo do Machado e eu vi que tinha um banheirinho que se chama UFA. Você já viu isso? É real? Eu não sabia se era fechação ou se era real. É real. Quer dizer o quê? Urina finalmente achou... O que quer dizer UFA? Urina finalmente armazenada. Você sabe, rapaz, que isso tá no imaginário... Eu sumo do programa. Dica, querido. Agora eu sou uma mala. A palavra pacificador é alguém que leva a paz, né? Pra alguém. É uma ação de paz por outro. De dentro pra fora. E eu, particularmente, acredito muito pouco nisso, né? Desculpa, essa oposição atrapalhou o seu discurso, né? Não. Eu vi, você não ia concluir agora. Quando eu vim pra cá é que puxou o fim. Não, ia, ia. Mas eu achei que se fosse falar alguma coisa mais pertinho assim... É... Querido... Não vai rolar, não vou aceitar, não vou aceitar. O Caveirão, que é aquele carro blindado da polícia militar que, enfim, representa tudo que representa a segurança pública do Rio de Janeiro e usado exclusivamente nas favelas do Rio de Janeiro. É... O nome dado pela Secretaria de Segurança é o pacificador. E a favela, com a sua criatividade extraordinária, diz pacificador. Por um abraço? Por um abraço? Alguém? Gente, um abraço. Vem cá. Mas você tá vendo pelo abraço ou pelo dinheiro? É uma operação casada. Deixa eu fazer meu comércio aqui também, hein? Que lindinha, pode ir. Obrigado. Eu que agradeço. Ó, peraí, peraí, peraí. Um beijo. Então, quando fala unidade de polícia pacificadora, continua tendo um histórico militar de construção da paz. Isso deveria ser superado. Evidente que tem que ter polícia na favela, como tem que ter polícia em qualquer lugar. Mas qual a polícia? Que polícia? Qual o preparo da polícia? E qual a capacidade daqueles moradores dali que estão recebendo a polícia seriam ouvidos? Obrigado. Peraí, 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 peraí. Vem cá, vem cá. Um beijo com um abraço apertado. Um beijo com um abraço apertado. A maneira de se resolver isso não estaria diretamente ligada à punição dos irresponsáveis por crimes no período da ditadura? Sem dúvida alguma. Isso não é uma herança? Uma das heranças malditas da ditadura? É. Aceita? Você tá pensando. Deixa o dinheiro ali e vem pegar esse. Deixa esse ali. Nós não tivemos direito à verdade. Nós não tivemos direito à nossa memória. Onde estão os desaparecidos? Quem desapareceu? Quando foi? Como foi? É o direito à memória. Nós tivemos avanço na Argentina, avanço no Chile, avanço no Uruguai e não conseguimos ter esse avanço aqui no Brasil. Isso é decisivo não como uma política de revanchismo, não como algo que vai remeter a um tempo que passou. É pra hoje. É pra que a nossa democracia amadureça. Quer ver um exemplo? Claro que sim. Como debate e também, desculpe, só adendando que a tortura é crime imprescritível, é lesa humanidade. Exatamente. E a tortura é sistemática e permanente nos tempos de hoje. O Rio de Janeiro, Michel, o Rio de Janeiro teve ano passado 6 mil desaparecidos. É só uma sarradinha. Esse aqui tá aqui. Vem, mulher. Oh, meu Deus. É uma sarradinha. A gente não sabe porque a gente não tem uma cultura de memória, de valorização da vida e de uma política de segurança que possa ser calcada no direito. Esse é o grande problema e o grande debate que deveria ser feito nas UPPs. Sarradinha de costas? Ela esqueceu até o dinheiro. Não, mas ela tá paga com aquela sarrada, né? Não dá pra romantizar o tráfico de drogas nem a milícia. Essas áreas de Estado leiloado, onde o Estado não garante política pública, não garante saúde, não garante educação, não garante transporte, não garante moradia, são áreas de grandes situações de violência, evidente. Mas o mais vitimado dessa violência é quem mora ali. E é isso, podia ir indo, né? Pô, não, sem dúvida. E ainda tinha bastante dinheiro ali, né? Eu já a vi nua correndo pelo cenário, comigo atrás. E qual a alternativa? Democracia. Essa polícia tem que ser uma polícia preparada pra democracia, que ela não é. A gente ainda tem uma polícia militar, a gente ainda tem uma polícia oriunda da ditadura com uma concepção de guerra, com uma concepção de eliminar o inimigo. Se isso não mudar... E aí a gente ainda tem uma política também de guerra às drogas. E onde a guerra à droga é feita? Nos espaços da pobreza. Essa é uma realidade muito presente no lugar que vivo, né? No lugar que, enfim, que exerço a minha... Não a minha profissão, que a minha profissão é ser professor. Aliás, na profissão de professor isso não é presente, né? Só isso já seria razão suficiente para a legalização das drogas, do meu ponto de vista, uma bala perdida que passe se unindo perto de qualquer criança, e isso já justificaria a legalização. Enriquecimento, patrimônio das figuras... Eu fico muito impressionado, assim. Eu sou deputado estadual no Rio de Janeiro, né? Tenho um excelente salário de deputado estadual. Mas não dá pra ficar rico, não dá pra enriquecer, não dá pra virar pecuarista, né? Não dá pra virar fazendeiro, não dá pra virar dono de hotel. E nem queremos que isso aconteça? Nem se eu achar uma vaca andando pela rua, eu vou virar pecuarista, mas... Eu tô ficando meio sobre vaga. É. Nem sei, eu achar uma vaca no Rio de Janeiro... Vaga é mais difícil. Eu achar uma vaca numa vaga no Rio de Janeiro, aí você fala assim, realmente eu tô num livro de poesia, né? Uma vaca numa vaga, vaga em voga, e falar ali uma vogal. Realismo mágico. Mas como então manter esse olhar rútil, quixotesco, como acreditar no quê? Não, mas tem os exércitos de Branca Leone por aí. Eu acho muito perigoso essa análise da corrupção enquanto uma questão comportamental, né? Eu gosto muito da frase do Brecht, infeliz do povo que precisa de heróis. Porque durante esse processo político, muita gente chega pra mim e fala assim, pô, eu gosto muito de você porque você é honesto. Pura educação, eu agradeço. Mas dá vontade de falar assim, você não devia gostar de mim por isso, né? Você devia concordar ou não com as minhas ideias, com o que eu defendo, com a minha história de luta, com o meu posicionamento. Isso tudo bem, você pode concordar... Aliás, não precisa concordar com tudo, né? Nem eu mesmo concordo com... Às vezes mudo de opinião agora... Comigo mesmo, nem eu mesmo. Que tipo de cidade a gente vai ter? E aí, eu acho que a gente tem que entender que a cidade não pode ser um processo de disputa onde pouca gente possa opinar. A gente precisa ampliar a capacidade das pessoas de participarem. Porque tem muita vida inteligente... De que maneira? Internet. Internet, espaço de democracia, espaço por bairros. A questão central é... Tem uma estrutura corrupta, né? Tem uma estrutura que leva à corrupção. Financiamento privado de campanha. Quando uma empresa pode pegar uma mala dessa, levar no gabinete um deputado e falar o seguinte, olha, você é meu candidato, você me representa. Ele deixou de representar a república, deixou de representar a democracia, deixou de representar... Isso é o que mais tem. Isso está em jogo. Eu lembro de um time de futebol da 3ª Divisão da Inglaterra. Como é que é isso? O técnico eram os torcedores. Então eles faziam a escalação pela internet. E esse time está onde? Na 3ª Divisão. Na Inglaterra. Menor ataca adolescente em Ipanema. Sensacional, né? É, claro. Quem é menor? E quem é criança? Um dia um adolescente atacará um menor. Pode chegar. Pois é. Eduardo Cunha já foi menor, quer dizer, adolescente. E continua. Bem menor. Cada dia... Menor. Tomara que desapareça. Projeto de lei popular. Onde você tem que colher x assinaturas. Hoje, a lei diz que as assinaturas têm que ser assinaturas ali, no papel. Por que não pode valer a assinatura virtual para que um projeto de lei de iniciativa popular possa tramitar no Congresso? Os cartórios não vão gostar. Os cartórios não vão gostar. Isso é verdade. Está aí um bom... Eu tinha mais uma boa razão para agradecer o trabalho prestado até o momento. Exatamente. Um bom motivo para a gente fazer. Seremos processados, mas enfim... Se eu for processado pelo Eduardo Cunha, se você me processar, para mim vai ser um prêmio, bicho. Não, anexo ao currículo. Me processa, meu irmão. Já virei amigo. Os caras que têm o controle da grana da cidade decidem pela cidade. Eu acho que a gente tem que inverter isso. Ótimo que eles investam na cidade, queiram investir na cidade. Beleza, maravilha. Agora, quem decide pela cidade é quem vive... A cidade não pode ser um lugar só do lucro, né? A cidade tem que ser o lugar da vida. Ninguém apresenta o filho assim. Não, ali esse menor aqui é meu filho. É a cara do pai, né? Porque menor é o filho do outro. Menor não tem pai. Menor não tem... Menor é uma ameaça, cometendo ou não o crime. Eu não acho, eu não sou dessa opinião, que a democracia amadureceu e tudo que a gente está vivendo é ótimo porque é o fruto do amadurecimento da democracia. Eu acho que não. Acho que a gente fez uma disputa do modelo de democracia. Qual a democracia que nós teremos? Qual cidade que nós teremos? Que tipo de relação humana vai ter? Relação Estado-sociedade? Está em disputa. E a gente tem que fazer a disputa. Assumam os lados e vamos lá. Façamos o número pentecostal da dança do azulejo. O que é isso? Baístas são surpreendidos por menores que saem drogados do buraco do calçadão. A matéria inteira, era uma página inteira, eram garotos de 13, 14 anos que moravam num buraco de esgoto. A matéria de uma página inteira era sobre o susto que os baístas... Porque esse buraco ficava em Ipanema, então era um buraco de PTU elevado. Os baístas eram surpreendidos pelos menores que saiam drogados do buraco do calçadão, que emergiam das profundezas da sociedade carioca. Da merda. Eu gosto de uma brincadeira que a gente faz dizendo o seguinte, eu acho que a eleição é fundamental, quem sou eu pode dizer que não. Agora, o sonho não cabe na urna, né? O nosso sonho é grande demais pra caber numa urna. Faz uma urna maior! Faz uma urna maior, faz uma urna mais arejada, pra que a gente possa ter... Uma cidade urna! É isso, é isso, uma cidade urna. Gostei disso. Não é? Tá lançada a campanha Cidade Urna, se inscreva www.cidadeurna. Se esse buraco fosse em Campo Grande, não teria problema, né? Mas o buraco é Ipanema, então não dá. E eles saem, né? Porque também se não sair, tudo bem. Porque aí a gente fala de Brasil, 56 mil assassinatos por ano é o recorde absoluto mundial de assassinatos. Tiros e explosões na madrugada do Rio de Janeiro. Título. Subtítulo. Subtítulo é sempre o mais maravilhoso, né? Vizinhos dos morros não conseguem dormir e ao amanhecer ficam com medo de sair às ruas. Vizinhos dos morros dormiam bem pra cacete. É, claro, claro, claro. A caixinha de música, né? Com... É, aí, uma bailarina, assim, toda baleada. Não, é um cara com uma Uzi na caixinha de música. São mais de 50 mil homicídios por ano. Porém, 33 mil de jovens. E dos quais os 33 mil homicídios de jovens, 70% negros. Que é verdade que a gente caminha pra situação de barbárie, mas não é a mesma barbárie pra todo mundo. Eu até tinha, em algum lugar do meu delírio, vontade de ser candidato. Olha... Eu juro. Eu tinha vontade de ajudar, mas eu acho que eu não duro uma semana lá. Porque, assim, a minha saúde, a minha crise de ágio... A gente tava falando de cidade, né? O quanto as praças públicas perderam espaços pro shopping center, né? Tem uma relação direta com que tipo de cidade você tem. Claro, claro. Lá é obrigado a usar gravata, né? Porque você tem que estar a caráter. O caráter você não precisa necessariamente... Claro. Não, o contrário. Já está caráter, pra quem... Mais caráter. É, no shopping você tem toda a normatização da conduta, de quem você encontra, né? Todos iguais. O clima é... Enfim, o jogo de cores, do consumo, né? Compro, logo existo. Então, você tem uma outra relação de cidadania, que é do consumo. Nada contra o consumo, mas isso não pode ditar a vida coletiva, social. E aí, quando sai dali, eu nunca levo a gravata pra casa. Então, meio que a gravata, que eu só uso ali... Tá amaldiçoada. Essa gravata... Fora o que há, o que eu tenho que deixar ali. Esses dias, agora, eu tive no Largo do Machado, em praça pública, organizado pela garotada, uma conversa sobre redução da idade penal. Você não tem nenhuma cadeira, tinha 80 pessoas conversando em praça pública. Isso é maravilhoso, né? Você tem que multiplicar isso nas igrejas, escolas, praças... Menos nas igrejas, mais nas praças. Não, acho que nas igrejas também. Também, nas sinagogas, nos terreiros. Nos terreiros. As gravatas podem nos salvar, né? Eu achei uma função pra gravata. Venha você também pra igreja, nossa gravata do senhor. A gravata do senhor. Temos um questionário bipolar. Questionário bipolar. De fazer algumas perguntas, peço que responda de bate-pronto. Possível ou impossível? Impossível. Matéria ou metafísica? Matéria. Azedo ou amargo? Amargo. Solidão ou multidão? Multidão. Quem tem direito ao FGTS? Por que deveríamos contratá-lo? Essa pergunta é de... Dez amigos ou um amor? Ah, um amor. Serial killer ou artista? Artista. Baú ou afta? Baú. Língua ou azulejo? Rede. Penímba ou brotueja? Bandeiro. Sábado ou Vlad Vastok? Estilíngue. Rolimão ou língua da Pérsia? Pergunta, ficção. Língua, penímba, sábado, rolimão. Estandarte. Grandes escolhas. Por que a gente tá vivendo uma fase tão intolerante? Porque as cidades, cada vez mais, convivem menos com a diferença, né? Os filhos são criados com quem? Com os amigos... De onde vêm os amigos dos filhos? Das creches, do condomínio, das escolas. São normatizados. Cada vez mais a gente convive menos com a diferença. Cada vez mais a gente convive menos com o outro. E o que é o outro passa a ser uma ameaça. Então, há uma produção de medo muito sistematizada. E o medo é combustível da intolerância. Vou chorar. Tem uma discussão bacana sobre essa história da felicidade, que não é um ponto de chegada, né? É uma busca. E a sociedade líquida, que o Bauman fala, que é muito legal... Falar nisso nosso café, desculpe... É, falar em líquido. A gente tava falando aqui nesse ínterim da lei que você aprovou. Foi. É uma lei que acaba com a revista vexatória nos presídios do Rio de Janeiro. A gente tem um documentário. Eu vou te mandar esse documentário. É um documentário chamado Brasil 8069, que a gente gravou dentro do DGAS, dentro das unidades. É muito legal, porque... São mulheres, Michel, de 60, 70, ou às vezes criança, e elas têm que ficar peladas, agachar três vezes... Que barulho é esse, hein, ô Gabi? Não sei. Eu quero que essas mulheres possam ser revistadas, sim, mas da mesma maneira que eu sou revistado quando entro num banco ou quando entro num avião. É claro. Qual é a diferença? A gente mostra a cartilha. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui, ó. Opa, o que você tava dizendo? Bombeiro! Vamos sair, por favor. A pergunta é telepática. Você olha pra lente e vê ali que tem alguma pergunta que alguém tá te mandando. Aí você já imediatamente, tranquilamente responde. Talvez seja uma pergunta só... Ah, ok. Já respondi. Excelente resposta! Muito obrigado a todos vocês que vieram, especialmente o senhor ali atrás que não tá nem olhando pra mim. Ai, desculpa, essa invasividade. Obrigado. Você que tá em casa, pessoa fenomenal, tenho certeza. Claro, assiste o Bipolar Show. E semana que vem, então, assistirá também. E não perca. Claro que não perca, pô. Que mania de apresentador de televisão. Porque tá na sequência. Mas não perca mesmo, porque é excitante o número musical com Domenico Lancelotti. Até, até. De dentro da cabeça existe um longo corredor. Onde eu estou? Onde eu estou? Vejo a paisagem fora pelo meu visor. Dois olhos lus, anos lus do meu amor. Dois olhos lus, anos lus do meu amor. Como está dentro de uma porcenta? Dois olhos lus, anos lus do meu amor. Dois olhos lus, anos lus. Ou de dentro de uma casca verde. Algo escamoso do medo. Dois olhos lus, anos lus. Ambiente feito de papel. Tive que contar Onde quer que eu vá Encontro Nesse patamar Onde eu estou Onde eu estou Ouço a flor vermelha do som O sangue a circular Meu coração A tocar e a tocar Meu coração A tocar e a tocar Como está dentro De uma porcelana Onde dentro De uma casca velha Algo escamoso Com medo Ambiente feito de papel Tive que contar E uma porcelana Onde eu contigo Ouço ao Esquimilante Onde eu estou Tchau. Tchau. Tchau.